Oi pessoal, tudo bem? É o professor Alcides aí para mais um encontro de ciências. Nós estamos aí trabalhando o capítulo dos seres vivos e nós já vimos que os seres vivos, eles são capazes de viver em lugar extremo. Os seres vivos se adaptam a essas condições, ou seja, os seres vivos evoluem e acabam sobrevivendo a muitas condições deveras difíceis de sobreviver. E nessa aula de hoje nós vamos tratar da organização dos seres vivos. Então meus queridos, olha só, hoje nós sabemos que todos os seres vivos possuem uma organização baseada em uma única célula. É, não significa dizer que todos os seres vivos possuem uma única célula. Significa dizer que todos os seres vivos possuem célula. É, então esta é uma característica que determina se um ser é vivo ou não é. Por exemplo, os vírus, eles não possuem uma célula, eles não possuem um núcleo, eles não possuem uma organela, somente DNA ou RNA envolvido por uma membraninha. Então nós não chamamos os vírus de seres vivos, apenas de um ser, um ser que não tem vida. Então, partindo desse princípio, as células, elas são a unidade básica da vida. Então as células, elas são a base para a existência da vida. Quando nós partimos desse princípio, meus caros, nós podemos concluir algumas coisas. Que nós temos seres chamados de unicelulares e nós temos seres chamados de pluricelulares. Então, aqueles que são unicelulares possuem uma única célula e aqueles que são pluricelulares, eles possuem uma ou mais células, certo? Então, quando nós temos um ser pluricelular, este ser pluricelular, ele pode ter as suas células organizadas em um conjunto de células iguais com a mesma função. O que nós chamamos de tecido. Então, olha que legal, tecido é o conjunto de células iguais com a mesma função. É isso que significa um tecido. E no caso dos seres que têm mais de uma célula, lembrando, pluricelulares, esses tecidos, eles podem formar o que nós chamamos de órgão, que é uma estrutura funcional, como o nosso estômago, o nosso fígado. E estes órgãos podem formar um sistema, que no caso nós podemos chamar de sistema digestório, que tem uma função de ingerir os alimentos, sistema respiratório, que tem a função de absorver gás oxigênio e liberar gás carbônico. E, claro, esse conjunto de sistemas vai, por fim, formar um organismo. Então, o organismo, pessoal, ele é formado, às vezes, por uma única célula e, às vezes, por um conjunto de células. Legal. Está aí, então, a base da organização dos nossos seres vivos. Como é que isso começou, galera? Isso começou, então, com a descoberta desse instrumento aqui, que nós chamamos, deixa eu mudar de cor aqui a minha ferramenta, deixa eu ver se eu consigo mudar de cor, está aqui. Nós chamamos de microscópio. Está aí. O microscópio, tá? Este aqui é o nosso microscópio. Então, ele foi descoberto, não foi recentemente, não. Foi há algum tempo já. Por esses dois seres humanos aqui, o Schleiden e o Swaman. Então, dois alemães que trabalharam juntos e que descobriram, então, que o material retirado de seres vivos, de diversos seres vivos diferentes, eles tinham uma semelhança, ou seja, eles tinham uma organização em unidades. E a essas pequenas unidades que eles viram no microscópio, eles chamaram de célula. Ou seja, é a unidade básica de um ser vivo. Foi isso que o Schleiden e o Schleiden discutiram aí, sobre a organização celular, né? E eles, através dos seus trabalhos, puderam notar que a organização celular, ela geralmente tem um padrão. Olha que interessante, tá? Então, como é que funciona este padrão? Primeiro, as células, na verdade, todas as células, né? Elas apresentam uma estrutura chamada de membrana celular. Então, essa membrana celular, galera, é aquilo que delimita a célula, tá? Que está ao redor da célula. No caso aqui, ó, esta estruturinha aqui, rosa aqui, ó, que está delimitando a célula em todos os seus sentidos. Vocês estão percebendo, né? Tá? Então, essa membrana celular é aquilo que vai delimitar a célula, né? Dentro desta célula, nós temos um fluido, um líquido. E este líquido, ele será chamado de citoplasma. Tá? Tá aqui, ó. O citoplasma. Qual que é a função do citoplasma, então? A função do citoplasma é preencher a célula. Fazer com que as organelas, elas estejam ali flutuando neste líquido chamado de citoplasma, né? Claro, dentro do núcleo, dentro dessa célula, dentro dessa outra estrutura chamada, então, de núcleo, nós temos lá aquilo que coordena a célula, né? Que é o DNA. Claro que nem todas as células possuem um núcleo, mas todas as células terão material genético, que pode ser, então, chamado de DNA. Tá? Então, lembrando as três estruturinhas, tá? Mais uma vez, vou repassar aqui com vocês, para a gente não esquecer, vou agora destacar em preto aqui, tá? Então, nós temos a membrana celular que limita a célula, o citoplasma que preenche a célula, e nas células que são chamadas de eucariontes, eucariontes, nós teremos, então, o núcleo que possui o DNA, tá? Beleza? Então, está aí a organização de todas as células eucariontes, que, no caso, incluem as nossas células aqui também. Legal? Veja, a célula animal e a célula vegetal, Ambas as duas possuem núcleo, estão vendo aqui? Olha só, olha aqui o núcleo, ó. Aqui nós temos o núcleo da célula animal, e aqui nós temos o núcleo da célula vegetal, tá? Então, estas duas células, elas, então, são chamadas de células, como nós vimos agora há pouco, né? De células eucariontes, tá? Eucariontes. Desculpa a coordenação aí, estou fazendo com a ponta do dedo, tá? Eucariontes. Está horrível, né? Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar esse trem aqui, como diz o mineiro, para ficar melhorzinho, mais bonitinho, como diz o mineiro, vamos digitar, porque a minha coordenação está horrível de feia, gente. Vamos falar bem a verdade, né? Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu digitar aqui, pá, foi, agora vamos para cá. Então, todas estas duas células que possuem, então, este núcleo, elas vão ser chamadas, então, de eucariontes. Está ali. Agora, vamos arrastar para o lado aqui, para ficar bonitinho, para vocês lembrarem depois e não esquecerem, né? Então, está lá, célula eucarionte, tá? Animal e vegetal, beleza? Bom, notem aqui que tem uma característica entre a célula animal e vegetal, que você já pode perceber aí como uma diferença, tá? Qual é esta característica? Olha só, aqui embaixo, ó, na célula vegetal, nós temos uma membrana que é chamada de parede celular. Então, é uma capa que está sobre a membrana plasmática ou membrana celular. Olha só, aqui está a membrana plasmática da célula, logo na parte interior da parede celular. Só acompanhar a setinha ali, tá? A célula animal também possui essa membrana plasmática, mas ela não tem a parede celular. Então, olha só, pessoal, esta é uma das principais diferenças entre a célula animal e a célula vegetal, tá? Então, esta é uma das principais diferenças. É claro que existem outras, olha só. Existe também na célula vegetal uma coisa chamada de cloroplasto, cloroplasto, que não está na célula animal, que está ali em cima. Olha lá, então, animal não tem cloroplasto. Olha que interessante. Na célula vegetal, nós também temos uma outra organela chamada de vaculo, que não está também na célula animal. No entanto, por outro lado, todavia, nós temos aqui o centríolo na célula animal, que não está na célula vegetal. Então, aí, diferenças, né? Parede celular, cloroplasto e vaculo, célula vegetal, e centríolo, célula animal. Então, pessoal, nessa célula eucarionte, nós temos aí essas estruturas, né? Chamadas de organelas. Então, as organelas são as estruturas funcionais. Organelas. São as estruturas funcionais aí das células, tá? Estas organelas, então, elas estão ali dentro da célula e elas fazem com que a célula funcione, tá? É, em outras palavras, é isso aí que nós temos ali, tá? Bom, aqui nós temos algumas das organelas, algumas, tá? O núcleo não é organela, então, vamos fazer um xizinho vermelho aqui em cima do núcleo. Não é organela, fica fora. Então, nós temos aqui três organelas. A mitocôndria, o lisossomo e o vaculo. Bom, gente, rapidinho, tá? Mitocôndria produz energia, tá? Mitocôndria produz energia para a célula. Lisossomo, gente, faz a digestão das moléculas dentro da célula. E o vaculo, gente, ele armazena substâncias, tá? Super importante aí no caso dos vegetais. Então, núcleo, que não é uma organela, tem o quê? Tem o DNA no seu interior e armazena o DNA. Coordena toda a célula. Vaculo, vaculo, já disse, armazena substâncias. O lisossomo faz digestão e a mitocôndria produz, então, energia. Tá aí, galera. Tá aí a nossa videoaula. Fechando aí esse encontro. Claro que nós vamos trabalhar um pouquinho mais isso aí, logo, logo, na sequência. E para fechar esse assunto, para vocês aí fazerem em casa, deixo então a página 30 e página 34 de exercícios. Valeu? Grande abraço do professor Alcides e nos falamos daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.